Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou bater um papo sobre esses recentes rumores de um possível novo jogo da franquia Silent Hill. Então eu vou bater um papo sobre o que eu acho dessa franquia Silent Hill que apareceu muito pouco até hoje aqui no canal. Então já se inscreve aqui no canal, é muito importante que você se inscreva para que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. Me segue lá no twitch.tv barralorbaltar e também trovo.live barralorbaltar para acompanhar as lives do canal. Escolhe aí qual você acha melhor e segue lá para poder acompanhar as lives. A gente vai jogar todos os jogos da franquia Silent Hill em live. Talvez sejam os próximos jogos, as próximas séries à volta da Hora do Espanto. E tudo o que você comprar aqui nos links na descrição, você vai estar ajudando muito o meu trabalho. Se for comprar alguma coisa na Amazon, Playstation, um controle, comprar qualquer coisa lá, livro, lembra do seu battle aqui, clica no link e usa o link para fortalecer. Terabyte Shop para você comprar um PC e também a JVG Mall para você fugir da craqueagem. Sem mais delongas, vamos lá bater um papo sobre Silent Hill, esses novos rumores e também sobre a franquia. Bora lá. Pessoal, a JVG Mall é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a JVG Mall. Então vamos lá pessoal. Só um aviso que eu esqueci de dar para a galera. Hoje a gente vai estar zerando o Horizon Forbidden West. A live não vai ser transmitida aqui no YouTube. Precisa que a galera fortaleça o meu trabalho nas outras plataformas também. Quais outras plataformas? Trovo.live.locobaltar, twitch.tv.locobaltar para você acompanhar as lives. Instagram, é muito importante que você me siga no Instagram. Eu estou sempre postando coisas lá, coisas mais rápidas e tal. Sempre trocando ideia com a galera. É muito importante que você fortaleça o meu trabalho. E aqui no YouTube também, é claro, clicando no curtir. Se você gostar do vídeo, comentando e compartilhando com a sua galera naqueles grupos marotos de videogame que eu sei que você participa. Então vamos lá pessoal. Antes da gente falar desses rumores do Silent Hill, eu queria bater um papo com vocês sobre a franquia. Silent Hill é uma franquia já bem antiga que começou no Playstation 1. E eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o Silent Hill foi através de um primo. Meu mesmo primo que apresentou o Resident Evil na época. Resident Evil 1, Resident Evil 2. Que eram jogos unânimes. Todo mundo gostava desses jogos na época do PS1. Quando o Silent Hill saiu, em 1999, pouco depois do lançamento do Resident Evil 2. Eu estranhei um pouco o jogo. Porque ele era um jogo completamente 3D. Diferente de como funcionava jogos que já faziam muito sucesso na época. Como Resident Evil, como Dino Crisis, como Parasite Eve, como Final Fantasy. Nesses jogos, eles tinham um background, um plano de fundo, uma foto. E os personagens se mexiam em cima daquele JPG. E isso era uma grande vantagem para o console da Sony. Porque era um console muito simples na época. Um hardware muito fraco. E o jogo funcionava muito bem. Os bonequinhos se mexiam ali muito próximo de 30 ou 60 quadros. Talvez. Eu lembro que o Resident Evil, por exemplo, no PlayStation 1. Ele rodava muito melhor do que no meu PC. É isso em 1996, quando o jogo foi lançado. E o PlayStation conseguia rodar muito bem esse tipo de jogo. Mas ele não conseguia rodar bem jogos completamente 3D. Como era o caso do Silent Hill. Então a primeira impressão que eu tive quando eu vi o Silent Hill 1. É que ele rodava mal. Que ele não funcionava. A resolução do jogo era muito baixa. Você notava que os cenários eram bem simples. Tinha aquela névoa que era usada até para esconder. Para o jogo rodar melhor. E o combate do jogo também era uma tirissa. Não funcionava. Era uma porcaria. E por mais que eu gostasse daquele jogo ali. Eu visse o meu primo jogando. Acompanhasse ele jogando. Eu não conseguia jogar. Eu joguei muito pouco. O Silent Hill tentei jogar várias vezes. Eu lembro que era uma época. Cara, era uma época sensacional. Assim que a gente não se preocupava com absolutamente nada. Não tinha nenhuma preocupação na vida. A única preocupação que a gente tinha. Era em, sei lá, tirar nota boa no colégio. Chegar a tarde, ligar o videogame. E ver qual jogo a gente ia zerar. E eu cheguei a jogar bastante. O Silent Hill 1. Mas eu não zerei. Eu desisti. Porque o jogo para mim não funcionava bem. Então eu lá com, sei lá, 14 anos. 13 anos. Em 1999, 15 anos. Eu já era muito chato. Em relação a isso. E lembro muito do jogo. Por ter acompanhado o meu primo jogando. Mas eu não zerei. O Silent Hill 2. Ele saiu na época. Que... Do Playstation 2. Eu tentei jogar no PC. Mas eu lembro que o combate também me afastou do jogo. O Silent Hill 3. Eu achava o gráfico muito feio. Hoje em dia a gente tem emuladores. Eu já configurei o emulador. Aqui no... No... No meu computador. Está tudo configurado para a gente iniciar as sagas aqui nas lives. A volta da Hora do Espanto. Com o Silent Hill. Então o jogo está funcionando em 4K. Já está muito bonito. Eu comecei a jogar. Estranhei o controle. Eu nunca tinha jogado. Nunca tinha colocado as mãos no Silent Hill 3. Mas eu vi um vídeo. O cara rodando em 4K. Eu falei. Cara, o jogo está bonitado. Dá para jogar. E eu quero muito jogar. O Silent Hill 4. Eu lembro que eu não me interessei muito na época. Porque me pareceu um jogo meio... A galera fala que é muito bom. Mas o cara ali dentro da casa e tal. Não me interessei muito. Então acabei deixando passar. E aí veio o Silent Hill Homecoming. Que eu acho que foi em 2008. Já bastante tempo depois do início. E eu gostei tanto daquele jogo ali. Que eu falei assim. Cara, eu preciso jogar esse Silent Hill. Eu preciso zerar o Silent Hill. Vai ser o primeiro Silent Hill que eu vou zerar. O jogo, cara. Ele era travado em 30 quadros no PC. Puta merda, cara. Você jogar em 30 quadros no PC é uma foda. Mas eu gostei tanto do jogo. Que eu falei assim. Não, cara. Eu vou jogar mesmo em 30 quadros. E zerei o jogo. Achei sensacional. Muito bom. Porém, até hoje ele é travado em 30 quadros. Até hoje a gente não consegue encontrar um patch. Para destravar. Talvez se você rodar no emulador de Playstation 3. Você vai conseguir rodar o jogo melhor do que a versão. A própria versão do PC. E logo depois veio o Downpour. Ali por volta de 2014. Tem quase 10 anos que o jogo foi lançado. Eu lembro que eu estava muito empolgado. Porque eu tinha zerado o Homecoming. Queria ver como seria o Downpour. E eu assisti um vídeo zangado. Que entre todos os youtubers e gamers. É o único que tem o meu respeito tecnológico. E ele me meteu o pau no jogo. Eu lembro dele metendo o pau no jogo. E eu acabei que não joguei. Até porque eu não tinha o Playstation 3. Naquela época ali. E nem o Xbox. Então eu acabei deixando de lado. Hoje eu tenho aqui o emulador. Para poder jogar. Tem outros. Como aquele Shattered Memories. Que a galera fala que é muito bom. Eu gostaria de jogar também. Mas não sei como é que estão os gráficos hoje em dia. Como é que funciona o emulador. Bom. A franquia Silent Hill. Cara. É uma franquia que eu sou fã. Igual o Mago Davi Jones. Sou fã. Igual o Mago Davi Jones é fã do Final Fantasy. Sou fã. Mas só zerei o 9. Eu sou fã. Do Silent Hill. Porém eu só consegui jogar o Silent Hill Homecoming. E eu gostaria muito que todos os jogos da franquia fossem refeitos. Seja pela Konami. Seja por outra empresa. Sei lá. Alguém precisa dar um jeito. E trazer de volta o Silent Hill. Então a gente teve esses novos rumores. De que um novo jogo da franquia estaria sendo desenvolvido. E esses rumores ganharam força. Porque a Konami acabou removendo as imagens da internet. O cara lá que tinha sido responsável por dizer que o Resident Evil 8. O Rock Santeiro. Teria lobisomens. Foi esse cara que trouxe esses rumores do Silent Hill. E a galera está dando muito crédito para ele. Porque ele acertou lá. Parece que é um cara desses aí que vive soltando rumores na internet. E acerta e tal. Não sei quem são esses caras. Estão chatos pra caralho. Rumor. 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 Todo dia rumor. E a gente não vê porra nenhuma. E quando anuncia o jogo é pra sei lá. Pra daqui a dois anos. Três anos. Então porra. Eu fico puto com essas porra desses rumores aí. Porque nunca se confirma nada. Principalmente quando é em relação ao Silent Hill. Todo dia um rumor novo do Silent Hill. E não tem a porra do jogo. E o pior de tudo. A gente não tem jogos no estilo Silent Hill. Quando tem alguma coisa assim. É um jogo mind merda da Steam. Que o Alan Zoca zera em um dia. Eu sinto muita falta desse estilo de jogo. Resident Evil 2 Remake foi incrível. O 3. A porra da Capcom já zoou o jogo. O Evil of Him. Que é um jogo sensacional. Sensacional. A própria galera lá do Xbox. Que agora que é a Bethesda. Não gosta do jogo. A galera não gostou da porra do Evil of Him. Jogos como o Quantum Break. Que também é um jogo mais ou menos ali. No mesmo estilo. Embora não seja um jogo de terror. A galera do Xbox não gostou da porra do jogo. Então. Pra mim. Talvez seja o estilo de jogo que eu mais gosto. Botou um cara ali na cidade. Uma cidade sinistra. Obscura. Com os mistérios. Com uma menina que aparece de vez em quando. Que você tem que salvar. Pra mim não tem erro. Pra mim isso aí é a fórmula do sucesso. Só que. Hoje em dia. Você. Você colocar um projeto. Na mesa. Pra lançar um jogo desse. Eu acredito que seja muito difícil. Porque. A galera. Que gosta desses jogos. É a galera antiga. A galera das antigas gerações. Que viveu o Playstation 1. Que viveu o Playstation 2. Onde foi o tempo áureo. Desses jogos. De survival. A gente tem uma porrada de franquia. Que apareceu na época. Do Play 2. Foi muito forte no Play 2. E hoje em dia. A gente não tem as franquias. Os jogos estão encostados. As franquias. Poderiam ser feitas. Alguns remakes. Desses jogos. Mas a gente não tem absolutamente nada. Por que? Porque um projeto. Pra você fazer um jogo. É uma coisa muito cara. Né. E. É. Você não pode errar. Né. Esses jogos não chamam a atenção da galera mais nova. Né. Da galera colorida. Da galera que joga CS. Que o Céreo já fritou há muito tempo. Da galera que joga LOL. Da galera que joga Valorant. Não é o tipo de jogo que essa galera mais nova. Tá procurando. Né. A galera que compra o jogo. Que monetiza dentro do jogo. Que tá sempre ali no jogo. Que tá voltando. São jogos. É. Mais simples. Né. É. Uma história. Geralmente pequena. Né. 20 horas ali. 15 horas. De gameplay. E que precisam ser muito bem feitos. Ou seja. Você tem um custo muito alto. E o retorno talvez. Não seja tão alto assim. Porque a única monetização que você tem em cima de um jogo desse. É o cara que compra. Né. E hoje em dia o cara que compra. Não é mais o suficiente. Pra essas empresas. E talvez não seja nem o suficiente. Pra poder bancar o projeto. Então. O. O. As empresas querem o que? Querem um jogo que o cara fique ali o tempo inteiro. Um jogo que seja repetitivo. Que o cara possa jogar mecanicamente. Que fique trocando ideia com os amigos. Que compre coisinha. Né. Que monetize bastante dentro do jogo. Então é realmente muito complicado. Pra que empresas como Konami. É. Tudo bem que o Resident Evil vende pra caramba. Né. Mas. É. A gente não sabe como seria uma volta. Do. 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 Do Silent Hill. Porque a galera hoje em dia nova. Não tá nem aí pro Silent Hill. Quem tá aí pro Silent Hill. É a galera. Das antigas. E a galera das antigas. É a galera que vai chorar. Porque o preço vai ser caro pra caralho. Que vai esperar uma promoção. Que não tem tempo de jogar. Porque tá com filho pra caralho. Escola de criança. É um monte de problema na cabeça. Né. O cara até quer jogar o jogo. Mas não tem tempo. E as vezes não tem dinheiro. E isso complica muito. Na minha opinião. É. Pra que a empresa. É. Chegue ao ponto de falar assim. Ó. A gente vai precisar voltar com o Silent Hill. Precisa voltar com esses jogos de survival. Sendo que o público hoje em dia. É. É. Sei lá. Não tem mais tanto público assim. A gente precisa ser sincero. Né. E honesto. Que o público. Dos consoles. Hoje em dia. Dos videogames. Cara. É o outro. Ainda tem a gente. Né. A gente. Nós somos a resistência. Da parada. Mas hoje em dia. As empresas querem ganhar. Mais dinheiro possível. Com o menor trabalho. Possível. Né. E a galera das antigas. É a galera que vai reclamar. Que vai reclamar do gráfico. Que vai reclamar de um monte de coisa. Que não evoluiu. Que a jogabilidade. É ruim. Que a história é uma merda. Que não é igual aos outros. Que não é igual aos antigos. Então. É muito mais fácil. Né. É muito mais fácil. Fazer igual a. Por exemplo. A Square fez. Eu ia até fazer um vídeo. Sobre a Square. Que simplesmente entregou ali. O Tomb Raider. Né. Entregou o Tomb Raider. Entregou o Hitman. Entregou o Soul Reaver. O Soul Reaver é uma franquia que todo mundo queria. Né. Se o Soul Reaver volta. Ele ia ter uma. Ia vender muito. Provavelmente não. Provavelmente não. Mas a galera da antiga. Queria o Soul Reaver de volta. Vocês acham que a Square. Fez um mau negócio. Eu acho que sim. Né. Mas eu acredito que os caras não sejam. Burros. O suficiente. De ter feito aquilo ali. A Square reclamou publicamente. Das vendas do Tomb Raider 2013. Que é um jogo. Sensacional. Né. O Rise of Tomb Raider. Também é maneiríssimo. E o Shadow também. O último. Também é muito bom. A Square simplesmente se desfez. Toma esta porra pra vocês. A gente não quer mais. O saber do Tomb Raider. Tudo que a Square tem hoje. É tentar. Soltar uma porra do jogo. Igual soltaram esse último jogo. Que eu até esqueci o nome. Eu vi uma matéria lá. A Adrenaline. Tinha um cara jogando online. Um jogo. Uma merda. Os caras estão tentando fazer. Todas as empresas estão tentando. Emplacar. O seu Fortnite. É nisso. Que essas empresas estão focadas. A Konami. Soltou lá o Metal Gear Survival. Uma porra de um jogo merda. Que flopou também. Todas elas estão fazendo isso. A Ubisoft está fazendo. A EA está fazendo. Todas estão fazendo isso. Porque o público mudou. O público mudou. E a gente fica assim. Na dependência. Da benevolência. Dessas empresas. Que a empresa preze. Pela arte. Pela história. Sei lá. Que os deuses dos videogames. Olhem por nós. E falam assim. Cara. Esses caras gostam tanto de videogame. Que eles merecem. Uma porra. De um Silent Hill. Mesmo que o jogo vá flopar. Mesmo que o jogo dê prejuízo. A gente precisa apoiar. Esses projetos. Esses caras que estão aí. Das antigas. Como o Kojima. Que ainda estão dispostos. A fazer. Grandes obras de arte. Para os videogames. Porque cara. Se você olha os lançamentos atuais. Quem está fazendo jogo grande. Hoje em dia. Talvez a Sony. E olha o flop. Que foi. O próprio. Forbidden West. A galera não gostou. Cara. A galera chega na live. E fala. Não gostei desse jogo. O jogo é ruim. O jogo é chato. O jogo não sei o que. E eu não acho isso. Eu achei que o jogo tem problemas. Tem problemas sim. O combate do jogo. Para mim é uma merda. Mas o jogo é um jogo. Que tem uma história maneira. A galera não tem tanto interesse assim. E o público novo. Hoje em dia. Sai um Silent Hill. Eu tenho medo. Eu só consigo jogar um jogo colorido. Esse jogo tem pouca diversidade para mim. E aí os caras vão chorar. No Twitter e tal. O que o cara faz? O cara assiste um stream. E joga ali. Filha da puta. Zero jogo. Em um dia. E aí acabou Silent Hill. E é assim que as coisas funcionam. Hoje em dia. Então. Eu entendo. O lado das empresas. Nem entendo. O lado das empresas. É porra. Sai o Silent Hill. Caralho. Toma o meu dinheiro. Filha da puta. Toma o meu dinheiro. Porque porra. É tudo que eu quero. Que a Bethesda. Aquela porra. Daquela tirissa. Lá de jogo. De câmera. Em voadora. Faça um jogo. Estilo Evil Fiend. Não precisa ser o Evil Fiend. Se a galera não gostou do Evil Fiend. Não precisa ser ele. Inventa outro cara. Inventa outro jogo. Que a Capcom. Não precisa ser a porra. Do Resident Evil cara. Chega de lobisomem. Do Rock Santeiro. Do Hulk. Do Zanzo. Chega dessa merda. Faz outro. Inventa outra. Cadê os caras. Cadê os caras. Que criavam. Onde estão os caras. Que cantavam no deserto. O deserto continua lá. Onde estão os caras. Que estão dispostos. A criar. Grandes obras. Para os videogames. Como a gente tinha antigamente. Quem não ficou abismado. Quando viu o Metal Gear Solid 1. Caralho. Era incrível cara. Incrível. Você pegava. Você pega aquela introdução. Do Metal Gear. Até hoje. Eu duvido. Que se você jogou. Você não fica arrepiado. Com aquilo ali. É incrível. É incrível. E olha o que a Konami fez com o jogo. Não deixou nem o cara terminar. A porra do Metal Gear 5. É um jogo. Estranho. É um jogo que tinha tudo para ser incrível. Que você termina. Você fala. Caralho. Acabou. Você não sabe se acabou ou não. Né. Então cara. As coisas estão. Cada vez. Mais complicadas. Porque hoje em dia. Muito por conta. Na minha opinião. Hoje em dia. A gente tem um público. Muito. Merda. Infelizmente. Eu acho que é isso. Espero que venha. Um Silent Hill. Espero que seja incrível. Né. E por enquanto. Eu vou jogar. Os Silent Hill. Antigos. Né. Porque eu não consegui jogar na época. E hoje em dia. Eu vou fazer uma força. Para poder. Tancar o combate. Ali. Jogar com a galera. Eu tenho certeza. Que a galera vai gostar. E se você quer acompanhar. Me segue. Na Trovo.TV. Trovo.Live. Barra. Louco Baltar. E também. Tweet.tv. Barra. Louco Baltar. Escolhe qual é a melhor. Para você. Não vai ser transmitido. Aqui no YouTube. Eu preciso que a galera. Fortaleça o meu canal. Preciso que vocês. Me sigam. Nas outras redes sociais. Porque está cada vez. Mais difícil. Está cada vez. Mais difícil. E. Deem um like. Aí. Deixem a opinião. De vocês. Eu vou fazer uma enquete. Nas redes sociais. Para ver. Qual o primeiro jogo. Que vocês querem. Que eu já quero jogar. O Resident Evil 1. Também. O remake. Aquele remake. HD lá. Porque eu não joguei. Eu pensava que o jogo. Era igual. Idêntico. Ao primeiro Resident Evil. O primeiro Resident Evil. É uma coisa que eu tenho. Na minha memória. Muito vivo. Aqui. Em 96. Eu joguei. A porra do jogo. E. Eu sei. Lembro de absolutamente tudo. Não sabia que o jogo. Era diferente. Tinha algumas diferenças. Uma vez. Eu vi um personagem. Em algum vídeo. Eu falei. Que diabo é esse cara? E o cara. Porra. É do Resident Evil 1. Remake. Eu falei. Porra. Pensava que o jogo. Era igual. E não era igual. Então. Também tem esse jogo. Para a gente jogar. E eu vou. Perguntar para a galera. Na volta da hora do espanto. Qual vai ser o primeiro jogo. Que a gente vai fazer. Em live. Então. Peço que você. Apoie o meu trabalho. Vira membro. Pelo TIPA. Se você puder. Vira Prime. Na Twitch. Se você tiver o Twitch Prime. Assiste na Trovo. Porque está muito difícil. Está muito difícil. Até por isso. Eu tenho trazido poucos vídeos. Aqui no YouTube. Porque eu ando bem desanimado. De fazer as coisas. Porque parece que está acabando. O meu trabalho. Parece que está. O meu tempo útil. De vida útil. Aqui na internet. Parece que está acabando. E eu preciso do apoio do público. Para poder continuar. Beleza? Então. Coloca nos comentários. O que vocês acham do Silent Hill. Qual é o melhor Silent Hill. Para vocês. Porque eu faço questão. Sempre ainda. De ler o máximo de comentários possíveis. Tamo junto. É nóis. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.